Desde que o capitão foi lá administrar, que me tirou da fazenda algodões onde vivia com meu marido, pra ser cozinheira de sua casa, onde nela passou muito mal. Primeiro é que a grande estrovoada de pancadas em um filho meu sendo uma criança, que ele fez extrair sangue pela boca. Em mim, eu já não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez, sobrada abaixo, peiada. Por misericórdia de Deus sobrevivi. Segundo, estou eu e minhas parceiras por confessar há três anos e uma criança minha e duas mais por batizar. Peço a vossa senhoria que, pelo amor de Deus, ponha os olhos em mim, ordenando, digo, mandar ao procurador que me mande de volta pra fazenda algodões, de onde me tirou, pra eu viver com meu marido e batizar meu filho. De vossa senhoria, sua escravizada, Esperança Garcia. Que a minha carta percorra os caminhos necessários pra chegar onde deve. E que a minha pena inspire tantas outras mulheres nas suas lutas. Que a minha carta percorra os caminhos. Bravo! Aplausos